Bom rapaziada, aqui o Subway Surfers tá no maior hype, todo mundo já sabe mano, só que esse Subway Surfers aqui meu amigo Olha isso aqui rapaziada, dá uma olhada, se liga nesse Subway Surfer meu filho, exatamente, se liga no andar do maluco, ó, ó a passada Ó a passada do Nijonauta Nijonauta, ó, se liga mano, vou pegar aqui ó, a skinzinha do Jake moleque, ó, se liga Ó, ó, olha a passada do malandro, olha isso aqui velho, meu amigo, olha a andadinha velho, olha a andada do boneco, ó a prancha Pega mano, bom rapaziada, o jogo não termina aqui não, tá muito, pelo contrário, vamos lá ver o que que esse jogo tem a nos oferecer Tá mano, ó, olha, virei o gordinho mano, nossa o gordinho, o gordinho vai como, nossa eu vou com o gordinho mano Não vai ter como, eu vou com o gordinho, ah, 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 não, 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 deixa eu ver o Flash, o Will Smith O Will Smith tá com as perna quebrada maluco, mas mano, perfeito os bonequinhos, tá mano, perfeito, mas perfeito mesmo Mano, eu vou com o gordito, tá mano, pera aí, fio, eu vou com o nhonho, calma, vou com o nhonho, beleza E agora sim, clique here to play, eu tive que desativar o volume rapaziada, porque infelizmente a música desse jogo é a própria música do Subway Surfer mesmo Mas é muito alta mano, e não tem como, que que foi gordão? Oxi, qual foi seu barriga? Olha ele, olha ele Mano, tomei rouco velho, é, mano, eu sinceramente rapaziada, eu não consegui velho, a hora que eu entrei, eu não consegui deixar a música ligada Vixe velho, o que que tá acontecendo aqui atrás mano? Eu não consegui deixar a música ligada justamente porque tava muito alta e não tem como diminuir mano Olha a estátua de Cristo, maluco Mano, ó, pera aí, ó, tem um spray aqui, o que que faz aqui? Olha só, Subway Surfer fazendo jus ao Subway Surfer mesmo Finalmente criaram um jogo no Subway Surfer, onde, quer dizer, criaram uma espécie de Subway Surfer Ih menina, a moeda não funciona não Ih menina, criaram uma espécie de Subway Surfer onde realmente se pode pichar né mano Ah, dá pra virar skin do gordão mano, ó, enter Eita Pera aí Será que tem alguma coisa aqui mano? Não, não dá pra entrar não, ou será que é porque o moleque é muito gordinho? Ó o inspetor gordão mano, ó, se liga velho O que que tem aqui atrás aí mano? Será que não tem nada? É só pra gente perder tempo? Ó, tem um supermercado aqui atrás mano, de prancha vai mais rápido? Vai, vai, de prancha vai levemente mais rápido tá mano, ó, o que que é isso aqui? Meu amigo O que que é isso cara? Será que é um player? Mano Esse jogo aqui tá muito estranho tá velho Esse jogo aqui tá muito estranho Mano, não dá pra pegar nada, papel higiênico Não dá pra, mano Não, não é player não Que que é isso velho? Mano, esse jogo tá muito estranho rapaziada Mas velho Vamos lá tentar fazer o objetivo dele Onde é que volta mesmo? Ó, Roblox HQ menina Deixa eu só ver se dá pra entrar nesse prédio aqui E se não der, a gente já vai lá no início E vai lá fazer o nosso nocoin Aqui no Subway Surfer Da quinquagésima camada Te dá um reset character Da Deep Web, tá mano? Só lembrar você, se ao acaso estiver assistindo esse vídeo e não deixou o like ainda mano Aperta seu likeão aí agora, beleza? Ó, mudou a skin Voltou pra skin Brabinha aqui do Super KTX Vamos pegar o gordinho aqui mano GG, click to play E agora sim mano Let's go meu amigo Ó, que que é isso mano? Mano Pule Que que é Ó, vamos de Vamos sem prancha Porque a gente vai fazer um nocoin sem prancha menina Ó Vem aqui Uai Eu morri é Mas mano Eu não fiz nada Pera aí Deixa só eu fazer um teste Deixa eu ver uma coisa A moeda aparentemente dá pra pegar assim ó É Você pega, ela some Ok Deixa eu ver uma coisa aqui Ah Não pode encostar nisso aqui Não, pode sim Pode encostar sim Ué, por que que será que eu morri hein mano? Ó, vamos indo aqui menino Ó Ih Beleza, pode encostar no semá... Isso aqui funciona né? Eita poxa Que funciona mesmo hein? Ó Então vamos filho Ixi Ah Nossa Não pode encostar nos tre... Não pode encostar no bagulho aqui velho Não pode encostar no trem Então provavelmente não deve poder encostar na... Ó Pega a burla Não deve poder encostar na barreira também mano Eita menino Eu peguei o sapato aqui que eu nem queria pegar mano Acho que vou cortar um caminho aqui viu velho Opa Ah Não dá velho Achei que dá Me enganaram Foi tapeado Mano Eu achei que ia dar pra cortar o caminho assim Ai Ai Velho Mano Calmou Vamos jogar sério aqui Vamos jogar sério aqui Fazer aquele no coin de categoria aqui no... No... No Subway Surfers da Jeep mano Vamos colocar a prancha só pra ver de qual é que é mano Pera aí me empurra não feio Ah mano Mesmo com a prancha morre e se encosta no negócio velho Então não tem sentido nenhum usar a prancha mano Não tem sentido nenhum usar a prancha velho Você é em prancha mesmo Sai da frente velho Mano Será que eu consigo comprar um server privado disso aqui? Ai Nossa senhora Beleza Já tomei um tapinha ali meu filho Pega a burla Uou Opa Aqui é hora de fazer aquele no coin E ai Ui Calmou Calmou Ó No coin Pega a burla mano Vixe Esqueça Esqueça que o pai já ficou bom O pai já fica bom Ó Peguei uma caixa misteriosa Veio uma boombox E a outra veio uma money bag Mano Esse jogo aqui não tá fazendo o menor sentido velho Que isso mano Ó o gordão Ó o gordão Nossa moleque Ai 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 Beleza Chegamos na segunda fase E vamos de no coin aqui pela burlazinha mais burla Mais suprema de todas tá mano Ó Pulou Eita Pera ai que aqui não dá Nossa Olha o bob esponja bombado mano Velho Eu to falando pra vocês Eita Isso aqui vai aumentar a speed? Não Tá Não aumentou Eu não lembro desse obstáculo aqui na sua server não Tá E a speed não aumentou Morri por que? Ah não mano Ah Qual foi Seu boi de hips mano Eu não morri não cara Eu não fiz nada Mano vou andando tá Vou andando que tá mais Mano Eu sinceramente falando mesmo Juro pra vocês mano Esse aqui não tá fazendo muito sentido não velho Esse jogo aqui Não Ó pera ai Pega a moeda não fi Ó pulou Mano alguma coisa tá errada aqui tá Alguma coisa tá errada Não encostei mano Não fiz nada que não pode ser feito aqui mano Se liga velho ó De boa Na lagoa Ó pulei aqui ó Tá bugada A primeira barreira tá bugada cara Não posso pular em cima da primeira barreira? Vou passar como? Pera ai Ixi peguei uma moeda ali Mas tá tranquilo Tá tranquilo ó Ah o jogo bugou rapaziada Tô pulando por cima da barreira E tô sendo eliminado mano Que isso velho Alguma coisa tá muito errada aqui mano Pera ai velho Não 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 Beleza Vamo aqui ó Tá show Show no coin Brabim Daqui naipe Ó Se liga Ó Ó Ó Desviando de tudo fio E burla tá ó Ó E burla tá Ó Ó E fazendo burlas filho Esquece tá Esquece Ó ó Dominei agora eu acho hein Eu acho que agora eu dominei mano Eu acho que agora se pata tranquilo Ó Se liga Se ligou Então se liga de novo Ó Se liga de novo Ih Pegou a moeda Ah não mano Se ligou Ó Calmou Mano Eu tô percebendo que tem um Por que que tá saindo fumaça do mapa? Foi aqui que eu morri aquela hora velho Foi aqui que eu morri aquela hora tá cara Ai moeda não Moeda não Moeda não Moeda não fi Ó tem um jornal Mano Esse Subway Surfer não faz o menor Sentido tá mano Tá Olha uns robô mano Que que esse Que que esses robôs aqui cara E os malucos eles viraram robô parece Mano Esse Subway Surfer É o Subway Surfer Ó Começou a Eh O trem vai e volta menino Que isso Mano Olha isso aqui cara Nossa velho Esse jogo não faz Esse jogo não faz O menor sentido Mano Dá pra você virar o cachorro Putz velho Mano Deixa eu pegar esse negócio aqui Velho Não vou virar o cachorro Velho It doesn't make any sense Man Oh my god Agora o pai Mano eu não tô em Esse jogo não faz O menor sentido Rapaziada E digo mais Tá Agora que eu virei um pitbull Aqui maligno Mano Digo mais pra vocês Tá mano Esse jogo A hora que eu entrei aqui Tinha mais de mil pessoas Jogando Mano Não dá Nem tenho condições Esse Subway Surfer Tá muito zoado Vambora lá No 3 Pro Subway Surfer de verdade Pra fazer um no coin aqui 1, 2, 3 Vem Agora sim rapaziada Isso aqui sim É o Subway Surfer Aqui sim A gente pode fazer a bulha Do Nobru Tá mano Gelo invertido E tudo mais E mano Que isso velho Deixa eu estartar o cronômetro Eu tô com 5 segundos aqui Tá rapaziada Ah mano Já começamos bem Tá velho Já começamos muito bem aqui Nesse mesmo slotzinho Que não dá pra passar Velho E beleza Eu acho que o jogo fez isso Justamente porque Eu não tinha Não tinha pego uma moeda ainda Né Aí ele esperou eu Eu pegar a moeda aqui Pra poder voltar E agora sim Vamos jogar com uma categoria Com uma excelência Mano Vamos jogar Uma Vamos fazer uma gameplay aqui Bem prime Ah mano Que isso cara Mano Isso é um sinal Será Duas vezes As duas vezes Veio o mesmo começo Mano Isso nunca aconteceu em live Rapaziada É um sinal Eu acho Mano Ó Bati aqui já Com o Narigão No negócio Calma É Narigão Mas não é o Nobru Rapaziada Ó Se liga mano Vou fazer aqui A move básica Pra gente fazer Aquela pontuaçãozinha Que a gente gosta de fazer Que é no mínimo Dois minutos Só que se a gente puder Tá melhorando E fazendo mais Dois minutos É sempre bom Né mano Afinal O nosso objetivo No Subway Surfer No NoCoin É progredir Né mano Quero ficar estacionado Pra sempre Em dois minutos Dois minutos e trinta Que é o meu caso Atual Tá bom mano Dei aquela jogadinha Web que vocês viram Ali agora Há pouco E mano Eu ainda estou Não estou aquecido Tá mano Então calma Que vai dar tudo certo Mano ó Se liga ó Burlinho aqui De jogar na lateral Do trem Não deu muito certo Não porque senão Ia dar ruim Pulei por cima Do Pogo A Google Você não sabe Aquele pula pula Chama Pogo A Google Tá mano Exatamente Vivendo e aprendendo KTX Também é cultura Mano Ufa Não erramos Essa burla Na primeira tentativa Igual a maioria Dos vídeos Costuma ser Né mano Aquela tentativa Frustrada De fazer Essa burla E dar de cara Ali Opa Literalmente De cara Com uma moeda Né velho Aqui por enquanto Tá suave Eu tô gostando Desse mapa Rapaziada Tô achando ele Bem bonitinho Tá leve Não tá travando Às vezes dá uma leve Travada Uma leve lagada Mas é raro mano Então tá suave Mas Lembrando Eu vou trazer Pra vocês Um tutorial De como trocar Ai 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 Ah Veio de frente Pra mim mano Tava vindo Ai Que tertura mano Eu vou trazer Um tutorial pra vocês É Provavelmente amanhã Tá mano De como Ah mano Não sei se eu vou trazer Na verdade Tá mano Só vou trazer Se você comentar Aí agora Que você quer muito Que eu traga Um tutorial De como Estar Trocando O mapa Na versão Mais Atualizada Do Subway Surfers Tá bom mano Se vocês comentarem Se vocês comentarem Bastante E bater a meta De like De 5 likes Nesse vídeo Eu Eu Ixi mano Eu trago pra vocês Como que troca o mapa Tá mano Em qualquer versão Do Stumbleguys Inclusive Na versão Atualizada Da Grécia Que tem uma galera Que tá com dificuldade Rapaziada De De trocar o mapa Na versão da Grécia Eu mesmo em live Tive um problema Pra trocar o mapa lá Mas foi só na primeira vez Na segunda tentativa Deu tudo certo E Eu posso mostrar pra vocês O que que eu fiz Apesar de que não tem muito mistério Tá É bem facinho Beleza mano Vamos continuar aqui então Prossegui E mano Eu confesso pra vocês Não vou mentir mano Eu tô ruim hoje tá mano Não que outros dias Eu esteja bom mano Mas Pelo menos essa burla Tá fiada tá Não tô errando Mas a minha movimentação Eu tô sentindo Que o meu dedo tá Meu dedo tá duro mano Tá ligado mano Tipo Eu não sei Explicar exatamente Com muita precisão Exatidão O que eu tô tentando Me expressar mano Eu só sei que meus dedos Tão duros mano Tipo Eu não tô sentindo Flexibilidade Nos dedos Na hora de jogar pra um lado Jogar pra um outro Pular e agachar Pular e agachar Pular e agachar Até que tá suave tá Pular e agachar Até que tá de boa Mas quando eu faço Aquela jogadinha mano Lateralzinha Tá ligado Que eu jogo aqui assim ó Mano Não tô sentindo firmeza Pra fazer Aquela sequência de Lado Esquerda a direita Esquerda a direita Que eu faço direto Pra vocês em live E nos vídeos também Tá mano Eu confesso que eu não tô Ó Ó Tá vendo mano Eu juro por tudo Que é mais sagrado Que não foi por querer mano Eu não queria bater de caralho A gente tava com 1,15 já mano Nossa velho O meu dedo tá escorregando Rapaziada Eu não sei Não sei se eu mexi no emulador Não lembro de ter mexido mano Apesar de que as vezes Um pouco antes de eu ir dormir Eu tenho uns Uns negócios de sonâmbilo E Eu faço uns bagulho Vou dormir E depois esqueço Tá ligado Mas eu acho que Não mano Eu não lembro não Ó mano Essa burla pelo menos Tá em dia Tá mano Isso já é algo Bem satisfatório Porque Agora aqui É difícil Tá mano Ali da Olha como eu sou burro Ali do lado esquerdo Dava pra fazer É bem difícil Mas eu já acertei em live Sem querer uma vez E no lado direito Onde é impossível de fazer Não dava E eu fui pro lado direito Ó como o cérebro da gente As vezes trola a gente Né mano Ó vou tentar fazer aqui agora Só pra vocês verem Que dá pra fazer Mas não sou bom nisso Tá mano Não tem problema E você mano Que tá assistindo esse vídeo Fala pra mim uma coisa Qual foi o seu recorde De no coins Mas fala na sincera Tá mano Fala na sincera Porque de mentiroso Já basta os meus amigos Tá mano Fala na sincera pra mim Qual é o seu recorde De no coins Você é mobile? Se sim Você joga no Android Ou no iPhone? Eu quero saber Cadê os mobile Pro play Dessa bagaça Do no coins Aqui ó Pra mostrar que eu tô bom Nessa burla É Eu Eu Caio internet aqui Tá mano Dei um problema Aqui mano É por isso que eu voltei E é Ó Se liga rapaziada Ó Vem com o monstro Ó Ó Se ligou Ó Pega a concentração Do menino Véi Pega a concentração Do cara Véi Ó Jogou Jogou Vem aqui ó Vem comigo Vem comigo ó Pula no meio da moeda Volta Ó Ó Pula no meio da moeda E sai fora Sai fora Sai fora Que é fria Moeda é fria O negócio aqui é No moeda Né No coin Ó Pulou 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 Quebrou pra direitinha Acertou a burla Disso que a gente gosta Agora a gente gosta de fazer burla Menino A gente gosta de fazer burla Pegar a moeda Não mano Velho Que isso Vocês querem que eu traga um vídeo Aqui jogando Tentando jogar sério Se vocês quiserem que eu tento Tento gravar um vídeo Jogando sério Focado Onde eu gravo a gameplay E depois narro por cima Ó Mas não tem condições mano Não tem cabimento mano Vocês tão vendo Não é desculpa mano O jogo me odeia velho O jogo me odeia rapaziada Olha quantas partidas Eu joguei de Subway Surfer verdadeiro Nesse vídeo Né Sem ser aquele negócio Da Cracolândia lá velho Olha quantas vezes Veio aquele respawn ali Que é infinito Que é infinito não Que é impossível no início Veio várias vezes Tá mano Eu tô Mano O jogo me odeia rapaziada Papo reto mesmo velho Mas tudo bem Eu não desisto mano Eu não desisto Tá velho Ó Quase fui de ralo Tudo bem mano Ó Vamo indo aqui Vamo indo aqui Movimentação Ensina rápida Liga pro Henrique É só botar a cara Rajada Rajada É só botar a cara Rajada Ó Pulou Beleza Beleza Ó Mostrar que a gente brinca Com o perigo O trem vem A gente ameaça Ir pra direção dele E volta mano Que é só pra mostrar Que a gente Nós é os caras do perigo Tá ligado Ó Jogou Ah mano Eu desisto Rapaziada Eu vou ficando por aqui Mano Tamo junto Valeu Falou Eu fui